De cara já vou falando que esse aplicativo é totalmente grátis, fácil de usar e todo mundo me pergunta que aplicativo é esse que eu usei no Shorts, que tem legendas malucas, que tem vídeo, que altera a imagem, que altera a sua voz e dá muito engajamento nos seus conteúdos no TikTok, no Reels e aqui no Shorts do YouTube. Curtiu? Bora pro vídeo! Eu sou o Marcos Teixeira do Ganhão Automático e esse vídeo é um vídeo rapidinho, um vídeo de utilidade que é pra dar uma dica de um aplicativo muito legal. Todo mundo me pergunta que aplicativo é esse. Eu usei lá no Shorts e tal, fiz alguns Shorts e ele engaja muito porque ele é puro entretenimento, ou seja, ele transforma qualquer coisa que você fale num tipo de legenda animada com Motion Graphics, ele tem vídeos, ele tem uma trilha sonora já, ou ele altera a sua voz, ele tem vários modelos pra você testar ali, fazer na hora, leva alguns segundos e tá pronto o seu Shorts, o seu Reels e o seu vídeo para o TikTok. Então, sem mais enrolação, eu vou entrar aqui, eu tô com o meu celular espelhado aqui na tela e aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou mostrar qual é o aplicativo, o aplicativo é esse daqui, ó. Tô apontuando aqui, ó, Typo, T-Y-P-P-O, Typo. Quando você abre o Typo, eu vou clicar aqui, ó, ele já vai abrir nessa tela aqui direto. Se você colocar aqui, ó, você vai ver que tem as configurações, né, por exemplo, ó, comentários, tal, visite nosso site, não tem muita coisa aqui pra você configurar. Ó, vou colocar aqui, tá aqui, ó, desativar filigrana, desativar etiqueta final, salvar vídeo e mudar idioma, ó. Vamos ver aqui que ele vem, acho que é originalmente em inglês, não, já tá e já reconheceu em português do Brasil, beleza? Beleza? Então, vamos lá, eu vou voltar aqui e já vou mostrar pra vocês como é fácil fazer vídeo, conteúdo rapidão aqui dentro desse aplicativo. Então, vamos lá, ó, vou fazer rapidinho, eu vou clicar aqui e vou começar a gravar qualquer bobagem aqui, ó. Agora você vai descobrir como é fácil gravar uma mensagem, gravar um conteúdo que vai dar muito engajamento aí no seu TikTok, no seu Reels, no seu Shorts aqui no YouTube, é muito legal, é fácil e o mais importante é totalmente grátis. Bom, acabei. Aqui vocês têm todo o texto, né, que ele transformou, aliás, toda a minha voz, né, tudo que eu falei ele transformou em texto, você pode testar. Agora você vai descobrir como você também pode consertar alguma coisa que ele entendeu errado aqui, eu não vou fazer isso agora porque não precisa, mas vamos dizer que tá tudo certinho e tal, tranquilo, você vem aqui nessa, nesse tique aqui, nesse check, nesse simbolozinho e ele vai pra primeira opção, ó, que é essa daqui. Agora você vai descobrir como é fácil gravar uma mensagem, gravar um conteúdo que vai dar muito engajamento aí no seu TikTok, no seu Reels, no seu Shorts aqui no YouTube, é muito legal, é fácil, o mais importante é totalmente grátis. É fácil ou não é, você criar aqui rapidão um conteúdo aí pra o seu TikTok, pro seu Reels, é muito fácil. E aí você tem esses modelos aqui, ó, eu vou passar mais um aqui pra você ver, é só você escorregar o seu dedo pro lado e ele já vai gerar outro. Agora você vai descobrir como é fácil gravar uma mensagem, gravar um conteúdo que vai dar muito engajamento aí no seu TikTok, no seu Reels, no seu Shorts aqui no YouTube, é muito legal, é fácil. E o mais importante é totalmente grátis. Olha que legal, tem trilha, tem... alterou a minha voz, né, deixou a voz diferente, ó, vamos mais um aqui. Eu só corri meu dedo pro lado, ele já vai pro próximo modelo. Agora você vai descobrir como é fácil gravar uma mensagem, gravar um conteúdo que vai dar muito engajamento. É assim, alguns demoram um pouquinho mais quando é a primeira vez que você tá usando porque ele tem que baixar o idioma. Depois que você fez, experimentou todos, aí é rapidão. Ó, essa daqui também, ela vai demorar um pouco mais porque ela transforma uma voz. Eu vou pegar só mais um aqui e depois eu vou mostrar os exemplos de Shorts que eu fiz, tá? É um vídeo muito direto, é só pra mostrar esse aplicativo pra você sair fazendo conteúdo aí pro seu TikTok e tal, com vários modelos aqui. E você põe o texto que você quiser, se você não quer aparecer, é uma super oportunidade. Aí você vai descobrir como é fácil gravar uma mensagem, gravar um conteúdo que vai dar muito engajamento aí no seu... Isso aqui é como se fosse o céu e o inferno, né? Ele muda uma voz grossa quando tá no inferno, uma voz mais legal quando tá no céu e tal. Meu, tem muito modelo pra vocês experimentarem aqui de graça e gerar muito conteúdo. Se você der uma voltinha em todas as opções, você já tem conteúdo pra caramba pra postar. Só mais um aqui. Agora você vai descobrir como é fácil gravar uma mensagem, gravar um conteúdo que vai dar muito engajamento aí no seu TikTok, no seu Reels, no seu Shorts aqui no YouTube. É muito legal, é fácil e o mais importante é totalmente grátis. Então, gente, é muito legal, é muito fácil você gravar esse vídeo. E por falar em vídeo, se você gosta dos vídeos do canal, mas por acaso não é inscrito, não esqueça de se inscrever, por favor. De compartilhar se você gostar, de socar o dedo no like se você gostar. De comentar aqui embaixo, porque todo esse rolê faz o canal crescer, o canal chegar pra mais gente e mais gente ter oportunidade de ter contato com essas coisas que às vezes elas não percebem ou não chegam pra elas, como esse aplicativo que é muito legal pra quem quer produzir conteúdo ou mesmo pra quem quer brincar aí nas redes sociais. Mas você pode transformar isso em dinheiro. E se você quer ganhar dinheiro, eu sempre falo, eu deixo um link aqui embaixo na descrição com o produto original, a edição Mel Braddock, pra você ganhar dinheiro, fazer uma renda que pode ser a sua renda principal. Aí sim, sem fazer conteúdo, sem gravar, sem aparecer, sem nada. É uma outra jogada, é muito legal. Dá uma olhada no link aqui embaixo, que eu acho que se você gostar, vai ser muito legal pra você. E se você não gostar, a amizade continua mesmo. Agora eu vou mostrar aqui, ó, na tela do computador, alguns exemplos do que eu fiz já de shots. Olha só. E a FACTS, a inteligência artificial pode nos surpreender e nos encantar com criações artísticas, científicas ou filosóficas que expressam a sua própria visão de mundo, personalidade... Não é legal, ó, isso aqui eu fiz vários shots sobre inteligência artificial. E a FACTS, a inteligência artificial pode evoluir e se adaptar às mudanças ambientais, tecnológicas ou culturais com aprendizado contínuo, auto-organização ou reprodução. Isso aqui, Transformers. Tem um aqui que é legal, que é do... Deixa eu ver se... Ah, daqui do Nicolas Cage. Esse aqui, meu, bombou também, hein? Você sabia que a maior parte das IAs é feminina? Pois as vozes femininas são consideradas mais acolhedoras e confiáveis pelos usuários. Enfim, muito legal. Depois vocês entram lá nos shots do canal, vocês vão ver que tem vários shots que eu fiz com esse aplicativo. É muito bacana. E depois você clica em compartilhar, aqui nesse botãozinho, e vai salvar no seu celular e depois você vai subir e postar na sua rede social. Gostou da dica? Comenta aí embaixo. Essa foi a dica de hoje. Vídeo rapidinho, mas eu queria trazer pra vocês porque muita gente me pede. Até mais. Pra você que ficou até agora, eu tô deixando o link de outros quatro vídeos aqui embaixo na descrição, onde eu falo de outras formas de ganhar dinheiro na internet. Eu vou ficando por aqui. Deixa teu like, não esquece de se inscrever no canal, compartilha esse vídeo com toda a galera que tá precisando fazer uma grana extra e, claro, não esquece de clicar no link do Samuel Braddock, que eu tô deixando aqui embaixo na descrição, que eu sei que vai explodir a sua cabeça e eu sei que vai mudar a sua vida pra sempre.